Olá pessoal, boa tarde, 18 horas e 1 minuto agora do dia 14 de 5 de 2015, começando aqui minhas análises, como sempre pedindo para vocês se inscreverem no canal, ok? O que é isso aqui que aconteceu? Não sei, está um pouquinho, vamos ver. O que houve aqui, gente? Acho que eu perdi essa minha... Espera um pouquinho. Bom, não consigo mesmo fazer funcionar aqui, depois eu vejo o que aconteceu, ok? De qualquer forma, onde eu estou apontando aqui para vocês se inscreverem no canal, é essa setinha azul aqui, tá? Só descer aí, enrolar a tela um pouquinho, jogar para cima um pouquinho, vai aparecer o botão no YouTube para vocês se inscreverem no canal. E passarem a receber um e-mail com essa carinha aqui, uma notificação no e-mail de vocês, a cada vez que eu postar o vídeo. Contatos comigo aqui em onda3trader.gmail.com Podem tirar suas dúvidas, se inscrever para curso, pedir orientações, etc. Estou aí à disposição, ok? Vamos lá ver o que aconteceu aí hoje no mercado. Está aí o WinFoot Diário, tá? Não vou usar aquele marcador, vou ter que usar o daqui, por exemplo. Vamos ver se eu consigo. WinFoot Diário, ali marcado para vocês, ali em cima, tá? Poderia fazer assim também, vamos lá. Ok. Então, pessoal, o que aconteceu hoje, não é essa vela aí não. Espera aí, vamos colocar aqui no semanal e voltar aqui. É, praticamente abriu e fechou na mesma posição. Por quê? Você já vira ali quando eu pisquei no semanal, né? Ele veio bater o pé na 72, que é praticamente a 305 no semanal. Mas, assim, mesmo hoje, ainda fez aí... Deixa eu pegar um aqui mais grusinho um pouco. Ainda fez aí uma nova mínima, tá? Sem fazer... Não, isso é isso que eu quero. Sem fazer a nova máxima, tá? Não vai dar para trabalhar com isso aqui. Vamos deixar assim mesmo, tá? Sem fazer a nova máxima. Então, eu tenho que acreditar que ainda está perdendo força, tá? Pode tentar recuperar. Hoje já foi quase uma tentativa de recuperação aí, mas ainda não fez uma nova máxima. Portanto, eu ainda acredito que vai vir um pouquinho mais para baixo. Lá no semanal, vamos dar uma olhadinha, né? Quinta-feira, não tem problema a gente olhar isso aí. Olha, ele bateu o pé, tá vendo o que eu falei? Na 305... Vou apagar isso aqui. Na 305, que isso foi lá no diário que eu desenhei ali. Bateu o pé na 305 e está tentando uma recuperação, mas não conseguiu ainda. Sexta-feira está chegando, é amanhã. Não sei se vai conseguir passar dos 58 mil pontos. Vamos torcer para que consiga, né? Mas eu acho que ainda deve vir um pouquinho mais para baixo. Está vendo aqui nos 56 mil pontos. 55? É 56, tá? Ok? Vai acontecer isso? Ninguém pode ter certeza de nada, né? O que eu acho que é que pode vir a apoiar sim na 305. Já chegou num ponto lá no semanal, em que ele bate o pé e pode ser que tome um impulso aqui para cima. Então vamos aguardar amanhã para ver o que vai acontecer, se vai fazer uma vela aqui com uma máxima maior, né? É bem provável que isso aconteça, porque ele vem desenhando aqui os seus pivôzinhos de alta. Pode ser que aqui tenha chegado o fim deste retorno para voltar a fazer um novo pivô aí. Petrobras. Petrobras hoje subiu, subiu, foi lá em cima, fez um novo topo sem fazer um novo fundo. Lembra que eu comentei para vocês, está fazendo fundos mais altos? Hoje também fez, tá? Um pouquinho. A mínima ontem foi 13,75, hoje foi 13,76. Um centavo mais alto, tá? Fez. Aí fez uma nova máxima. Então eu tenho que acreditar que sim, não conseguiu fechar ainda aqui plenamente acima da 305, né? Então vamos torcer para que amanhã isso ocorra e já vá buscar logo os 14,50 ali. Se é que vai acontecer isso, né, pessoal? Parece que este pivô, como este aqui, está fazendo meio que lateralmente, né? Caiu, né? Caiu, está tentando subir, mas está andando meio que na lateral aqui. Subindo só os fundos mesmo, tá? O topo também está subindo um pouquinho, né? As últimas quatro velas. Então eu sei para que continue assim, né? Menos mal, né? Não está bonito, mas poderia subir como subiu aqui, né? Seria melhor para todos, né? Muito bem. Vale 5. Vale 5 também hoje esteve aqui embaixo, já próximo do 17,50. Deve ter um semanal batido o pé na 305. Vamos ver? Não, bateu o pé no... Desculpa, 305 semanal da Vale está lá em cima. Bateu o pé aqui nesta média aqui. Vamos ver, mostrar para vocês aí. Vou até tirá-la daqui depois para não atrapalhar a gente. Estou querendo mostrar. Bom, não quer ir? Então, sinto-me isso. Cai fora. Ok. Deixou essa vela feia. Fez uma nova mínima, né? Então vamos torcer para que não continue a cair. Mas o que parece é que, por enquanto, eu tenho que acreditar que vem mais para baixo. Ela bateu a cabeça no 72. Deixou essa velinha feinha. Está vindo para baixo. Vamos torcer para uma recuperação aí, que eu duvido que aconteça ainda esta semana, tá? BBAS3. BBAS3 está vindo. Ok, não pode passar aqui desse ponto, na minha opinião. Mas o principal, para mim, ainda é a média. As médias estão cruzadas, na posição certa. Então tudo bem. O mercado, como um todo, voltou, se recuperou e tal. Então eu acho que amanhã ela pode se recuperar. Mas o que está dizendo aqui para mim é que está caindo. Está voltando, tá? Não está em queda. Diferente. Está subindo. Está fazendo pivôs de alta. Agora, se vier daqui para baixo, aí complica um pouco. Vamos torcer para que pare aí onde está, né? BBDC4. BBDC4. Olha só aqui bonitinho. Bateu o pé na média. Fez nova máxima. Então pode ser que se confirme aqui. Uma volta para cima. Tem subido lentamente. As médias estão na posição correta. O gráfico estava feio aqui para trás. Começou a melhorar daqui para frente, quando fez pivô aqui, né? Aqui enrolou de novo. Mas subiu. Fez um novo pivô. Superou até os fundos anteriores lá. Os topos anteriores mais altos, aliás, né? Não é fundo do topo, tá? Como eu digo para vocês aqui, não tem edição, tá? Eu falo e gravo e jogo para o YouTube, tá? Então, às vezes eu erro alguma coisa. Falei fundo, claro. Estou falando de topo, né, gente? Pelo amor de Deus. Ok? Então, bateu o pé aí. Está tentando um retorno aí na sua caminhada de alta, tá? Espero que isso aconteça e continue assim. Muito bem. O stop melhor era aqui embaixo. Eu falava para vocês, né? Mais ou menos aqui uns 30 reais, 30 e poucos, né? E agora, fazendo um novo topo lá, a gente já passa o stop aqui para baixo. Por enquanto, o stop tem que ficar aqui porque ainda não há um novo topo. Então, isso aqui não é fundo de nada. Só vai ser fundo quando fizer um novo topo. Como esse aqui é um fundo anterior, porque fez um novo topo. Tem que ser fundo anterior a alguma coisa. Anterior é ok, porque esse fundo aqui é nada. Então, ainda não é fundo, tá? Vai ser, vai se tornar quando fizer um novo topo, tá? Muito bem. E TSA4 Itaúsa. Está feio, pessoal. Está feio. Assim, foi um dia melhor hoje, positivo e tal. Mas se vier daqui para baixo... Lembra que eu desenhei aqui para vocês um oco? Pode ser que esteja desconfigurando isso. Não, não está muito bem desenhado esse oco, não, tá? Mas eu... Sabe como é que é, né? Canja de galinha. Eu colocaria meu stop aqui embaixo. Deixaria no mínimo em baixo da 72, tá? E esperaria aí para ver o que vai acontecer. Pomo 4. Pomo 4. Bateu cabeça de novo, pessoal. Bateu cabeça de novo. Olha só. E não passou, tá? Não está com força. Está andando de lado. Mas pode ser também que você já faz um que igual aqui na lateral para voltar a subir. É o que eu aguardo que aconteça, tá? Stop. Stop aqui embaixo da 72, tá? Nessa região. Ou na curva da 72, ou no ponto de entrada, se vocês entraram por aí. Para quem entrou lá embaixo, ótimo. Está no lucro. Não tem problema. Mas o stop mais alto que eu vejo aqui é abaixo da 72 aqui. Não tem outro jeito, tá? Essa é a minha leitura desse gráfico. E se passar e subir, melhor, né? Electro 6. Electro 6 ainda retornando. Embora tenha sido um dia positivo em relação à abertura e fechamento. Não fez nova mínima ou fez por 1 centavo. Vamos ver. Mínima. 9,41. Mínima de hoje. 9,39. Ou seja, não fez. Fez, né? Fez aqui por 2. 41 para 39 dá 2 centavos, né? Ok, mas está me indicando isso aí que ela vem mais um pouco para baixo. Não fez nova máxima, está sem força. Eu acho que ainda vai vir um pouco mais abaixo aí antes de voltar a subir, tá? Então muita atenção aí quem tiver Electro 6, né? Eu já falei, não sei se eu falei do stop aqui, do stop nos R$9,00. Um pouquinho abaixo aqui do pé dessa vela. Tem que deixar por aí. Quem entrou por aqui pode deixar no 0,0. Se não quiser tomar uma violina, nada. Mas também não vai ganhar nada. Mas quem entrou lá atrás, né? Quem entrou aqui está num bom lucro, né? Então acho que dá para deixar aqui abaixo da 305. Está da barriguinha da 305 aqui, ó. Está nessa região aqui. Muito bem. Gafisa. Gafisa também retornando aí ainda. Hoje ficou entre topo e fundo da vela anterior, né? Não fez nada. Está ali encostadinha na 305. Me parece que vem mais um pouco, tá? Me parece que vem mais um pouco. Tem muita atenção aí. Mais um papel de R$2,00, R$3,00 complicado, né? HGTX. Continua indo para baixo, tá? Então vocês lembram que eu falei, poxa, podia ter saído aqui, 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 né? Aqui, ó. Essa linha azul aqui do Fibon. Aí deveriam ter saído, né? Por que saído? Porque o negócio pode cair até zero. Vai até zero? Provavelmente não, mas pode ir, né? Então, o limite aqui é zero. Para subir não tem limite, mas para cair tem, tá? E é o zero. Ninguém quer chegar lá, né? Então, muito bem. E agora? Olha, ainda não deu sinal de entrada. Vamos ter que aguardar. Por enquanto, é ficar de fora, tá? Espero que vocês não estejam comprados aí. CCRO. CCRO, olha, já deu sinalzinho aí, né? Dava para entrar aqui? Dava. Por que não? É um ponto de entrada? Eu não gosto. Eu acho que já tem resistências aqui em cima logo de novo. E eu não entraria aí novamente, tá? Por enquanto, não. A não ser no Entraday, não sei. Mas aqui, dava para entrar? Dava. Entrava aqui nos 15,50. Stop aqui embaixo. Se quiser desconsiderar até a sombra, deixa o stop aqui nos 15,19, 18, 17, por aí. E vamos torcer para que não volte, né? Mas, está complicado, hein? Ok? Olha quanto tempo ela passou nessa região aqui, sem conseguir superar. Magazine Luiza MG LU3. Indo para baixo. Fez novo fundo. Quem deixou aqui, não teve jeito. Veio para baixo. Infelizmente, não deu certo, né? Quem entrou, entrou por aqui, né? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Foi lá em cima, não deu. Quem entrou, quando passou aqui, retornou. Tentou ir de novo. Bateu na 72. Não teve confirmação. E veio, tá? Ponto de entrada agora? Não. Agora tem que guardar, ok? Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, eu vou agradecendo a vocês. Está aqui a Vale, vindo para baixo ainda lentamente, mas está vindo, né? Não fez um velhão como esse aqui, mas está vindo aí devagarzinho. Tenho que acreditar que vai cair mais um pouquinho. Será que vai? Não sei, né? Vamos torcer para que não faça uma... Porque se fizer uma nova máxima aqui, você fazer uma nova mínima, você pode parar, né? Ele não sabe. Você quer guardar, tá? Para mim, isso é repique, já falei para vocês, tá? Porque as médias estão apontando para baixo. 305 está passando ali, ó. Sempre gosto de mostrar 305 aqui. Apontando para que lado? Para cima ou para baixo? Para baixo. Então... Ah, mas estava subindo para mim, repique. Petrobras. Petrobras, cadê a 305? Bom, já mudou um pouco, né? Ele estava vindo para baixo, agora está na horizontal. E o preço está ali, batendo cabeça na arma, né? Então, já está mudando um pouquinho, né? Quando eu falei aqui, é repique, para mim ainda era. E agora? Bom, agora tudo pode mudar. Vamos aguardar mais um pouco. Por enquanto, está de lado. Não dá para falar nada, tá? Está ainda abaixo da 305. Fechamento hoje ainda foi abaixo da 305. Mesmo essa vela aqui, olha, deu aqui uma entrada com confirmação para quem vai acima. Mas, voltou, né? Voltou. Então, quem entrou, ótimo. Eu entrei. Quando passou a 305, foi lá. Já deixo o stop no 0 a 0. Stop no 0 a 0, 0 a 0, está. Tá? Agora, ah, entrei aqui, foi um pouquinho para cima. Não teve uma confirmação, mas foi. Entrei. Está tudo bem. Stop no 0 a 0, aqui embaixo. Aqui, olha. Está 13,24, por aí. Tem que deixar aí. Quem quiser deixar mais aqui embaixo, melhor. Mas, vai ter que ter entrado aqui também, tá? Para não perder essa volta aqui. Isso aqui vai ser um desconto do que já ganhou. Mas, não pode perder. Tá? E o índice futuro? Bom, o índice futuro está subindo. Está em alta ainda, como eu gosto de falar. Mas, está subindo, sim. Sem dúvida nenhuma. Fazendo pivôs e tudo. Eu acho que ele pode vir apoiar aqui na 305. Não deve passar desse fundo. Para não ficar feia a coisa. E voltar a subir. Mas, já pode voltar a subir desde aí. É hora de comprar? Não, ainda não. Eu vou aguardar mais um pouco. Eu não sei nem entrar bem, tá? Ok, pessoal. Então, por hoje é só. Quero agradecer a todos aí. E, lembre-se de se inscreverem aí. Para receberem somente a notificação de quando eu postar o vídeo. Mais nada. Aí, vocês clicam sobre a notificação. E vão assistir o vídeo quando for melhor a vocês, tá? Cursos aqui, olha. Onda3Trader.gmail.com Por R$150,00 eu passo todo o meu setup para vocês. E vocês vão me adicionar aí. Ok? Um abraço a todos. E até amanhã. Obrigado. Bem, olá, pessoal. 17 horas e 47 minutos do dia 8 do 5 de 2015. Vou começar aqui minhas análises. Pedindo para vocês que se inscrevam aí no canal. Quero falar uma outra coisinha também sobre as análises, tá? Mas peço que vocês se inscrevam aí no canal, ok? Aí no YouTube, aí embaixo. Onde essa setinha que eu vou marcar aqui. Está mostrando. Está para vocês passarem a receber uma notificação. É só uma notificação com essa cara aqui. Que o YouTube manda. Mais nada. Tá? E que eu postei o vídeo. E aí vocês podem ir clicando sobre essa notificação. Que vai no e-mail. Vocês vão assistir o vídeo aí no momento que for melhor a vocês. Ok? Contatos comigo. Tato. Em Onda3Trader.gmail.com Podem tirar suas dúvidas. Podem perguntar sobre o curso. Aqueles que fizeram curso aí comigo recentemente também. Ou não, né? Recentemente ou mais antigamente também podem tirar suas dúvidas. E valor do curso. 150 reais. Uma bagatela. Vocês tiram isso no dia seguinte. Eu garanto para vocês, tá? Se não tirar, eu devolvo o dinheiro para vocês. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Vocês vão passar a ganhar dinheiro aí na bolsa mais facilmente. Claro, algum dia ou outro. Vocês vão também perder um pouquinho. Vai ser estopado, etc. Mas, vocês vão ganhar. Com toda certeza. Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte. Essas análises que eu faço. Por exemplo, hoje eu não olhei. Eu olhei de manhã um pouquinho a bolsa. Depois fui fazer outras coisas. E vou olhar agora que eu vou falar com vocês. Então, não tem edição. Nunca. Nem um dia eu editei. Nada. Então, se sai alguma coisa errada, por favor, entendam. Não tem edição. Isso aqui é ao vivo agora. Se eu errei, vai errado mesmo. Porque eu não edito. Fica mais original assim. Muito melhor do que editar. Colocar um monte de propaganda. Fazer isso. Vender aqui. Não vendo nada. A não ser o meu curso. E não tenho rabo preso com ninguém. Isso é muito importante. Eu não trabalho para nenhuma corretora. Eu não trabalho para nenhum grupo. Eu não trabalho para nenhum investidor. Absolutamente ninguém. É só para mim mesmo. Ok? Então, eu sou livre para falar o que eu penso. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu hoje. O que está acontecendo ainda. Porque eu estou olhando ali à minha direita. Tem o meu home broker. O mini índice. O INDM15. Que eu coloco aqui como o INFUT. Por que o INFUT? Porque ele pega o passado todo. Vai juntando aí os códigos todos. E me dá o mini índice aí. Tá? Todo para trás aí. Então, eu prefiro colocar no gráfico como o INFUT. Está me dizendo aí que não fez nova mínima. Não fez nova mínima. Fez nova máxima. Será que ele parou aqui? E vai voltar a subir já? Vai fazer um pivôzinho aqui? Está estranho isso, né? Vamos olhar o semanal depois. Vamos ver se é sexta-feira e a gente vai ficar sabendo. Mas, por enquanto, o que eu estou vendo aqui, olha. Pode ser que ele esteja fazendo o que ele já fez aqui, olha. Cai um pouquinho. Sobe. Cai um pouquinho. Sobe. Vamos ver se é isso que vai acontecer, tá? Não está muito certo ainda. Foi uma vela negativa em relação à abertura. Deixou muita sombra superior. Muita sombra inferior. O que significa estar meio indeciso, né? Não está tão indeciso quanto esta aqui, por exemplo. Esta aqui, né? E alguma outra aí para trás que eu não estou enxergando agora nenhuma para mostrar para vocês, tá? Mas está meio indeciso, né? Praticamente está fechando. Se fechasse agora, não fechou ainda, tá, pessoal? Falta aí uns minutinhos. Ou já fechou? Não, ainda não. Está piscando lá. Então, abriu em 57,910 e agora está em 57,770, tá? Então, duzentos e poucos pontos aí. Não, cento e poucos pontos, né? De diferença. Ok. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Não fez nova mínima, já é um alento aí para aqueles que estão comprados, tá? Quem tiver comprado, onde é que eu acho que é o melhor stop? Ou aqui, ou eu posso deixar a rente e a média, tá? Muito bem. Então, vamos ver. O semanal. Hoje é sexta-feira, né? Espero que seja. Semanal deixa uma velhinha muito ruim, tá? Muito ruim, na minha opinião. Quase que um doji aí. Tem uma sombrinha aqui embaixo, né? Mas pode ser considerado já. Eu acho que na segunda-feira, ou terça, ou quarta, ele vai fazer uma nova mínima. Isso aqui tem a tendência. Se bem que tem a média também para segurar aqui, né? Mas pode ser que venha um pouquinho mais para baixo. Aí perca um pouquinho de força para depois voltar a subir. Não sei se é isso que vai acontecer, não. Tá? Como está subindo bem aqui. Pode ser que na semana mesmo aconteça isso aqui, né? Ele abre, por exemplo, aqui. Venha para baixo. E depois, veio para baixo e depois volte a subir, né? Pode ser. Pode acontecer. Não sei. Então, a gente tem que ficar bastante atento aí. Por enquanto, o semanal está subindo. Sem problema. Vai encontrar a barreira aí nos 60 mil pontos. Já encontrou, na verdade, né? Que é esse topo aqui, ó. Aqui atrás. Esse topinho aqui intermediário. Com 60 mil pontos. E com o topo da média aqui, ó. Tá? Por isso que eu gosto de média. Tá vendo? 60 mil pontos. Número redondo. Tripla resistência aí, na minha opinião. Tá? Se a gente for considerar esse topinho aqui atrás, também a gente pode considerar aí uma resistência. Também aí. Tá? Mas eu acho que o melhor ponto para ele aí, a gente pode esquecer isso aqui tudo aqui para trás. Cadê a borracha? Eu acho que a gente pode apagar isso aqui tudo. E deixar só isso aqui como uma boa sinalização aí, né? Pode chegar nos 60 mil. Resistência, 60, 61, 62, né? E parar por aí. Então, o que pode acontecer aí, semana que vem, é abrir por aí. Continuar subindo até os 60, 60 e pouco. E dar uma brecadinha, né? Se é que não vai vir para baixo, tá? Então, diário novamente. Espera aí que abriu um monte de coisa aqui. Não foi o que eu pedi. Diário. Tá aí. Eu acho que tem condição se a gente chegar nos 60 mil. Vamos minimizar aqui para a gente ver. Estou analisando um pouquinho mais devagar aqui hoje. Porque é sexta-feira. Ninguém tem pressa mais nessa hora. Espero que não. Não sei para ir para a balada que eu não vou mais faz tempo, tá? Ok. Vocês estão vendo aí uma boa resistência para ele. Eu acho que pode sim fazer isso aqui então. Vamos pegar uma balada preta aqui, né? Preta ou branca. Não sei como eu vou dizer. Isso aqui bem fininho não vai dar, né? Pode ser que ele faça isso aqui, né? Chegue lá nos 60 e depois, então, venha... Como ele está fazendo os pivôzinhos aí, né? Falhou aqui, tá? Como ele está fazendo os pivôzinhos aí. Depois venha sentar um pouquinho aqui de novo para voltar a subir, tá? Eu acho que pode ser bem isso. Muito bem. Então vamos ver Petrobras agora o que aconteceu. Petrobras hoje subiu, desceu, fez de tudo, né? E está aí fechando numa mínima menor do que o fechamento de ontem, né? E eu com essa vela preta toda aqui, com esse engolfo que deu aqui, né? Falando que deu um engolfo aí, né? Droga. O que aconteceu? Bom. Deu esse engolfo, veio fazer nova mínima, ok. Hoje não fez. Se fez nova máxima aqui foi por pouco. Acho que até fez. Não fez nova mínima. Está enrolando. Eu acho que está perdendo um pouquinho de força. Ela tem que descansar um pouquinho, né, pessoal? Ela subiu praticamente direto aí, né? Nossa, é uma falha que está dando. Por quê? Ok. Veio aqui, tá? Subiu. E agora tem que descansar um pouco mais, né? Talvez aqui nos R$12, R$13, R$13, R$15, R$13, R$15, aí por aí. Um bom lugar para ela seria um pouquinho mais aqui embaixo, né? Pelo menos na média. Como bateu aqui, como bateu aqui, não é uma média que eu utilizo, tá? Vou tirar essa outra aqui para não atrapalhar. Mas serve de inferência, tá? Então, eu acredito que para ele vir nos R$12,50 e sentar por aqui seria um bom lugar para voltar a subir. Se voltar a subir, voltar a cair, vai fazer um cabeça, um oco, né? Cabeça, ombro, ombro aqui, cabeça. Se vier aqui e fizer assim, vai fazer um oco, né? Um oco que que é? Aquele negócio assim, né, pessoal? Cabeça, ombro, cabeça, ombro. E aí, se vier para baixo da linha do ombro aqui, da cabeça, tá? Essa linha aqui, a linha aqui, né? Aí sim, essa mesma amplitude que teve aqui para cima, a mesma altura que teve aqui para cima, vai fazer aqui para baixo, tá? Então, aí a gente tem que ficar bastante atento, tá? Está desenhando alguma coisa assim aí, ó, tá? Não sei se vai fazer isso, né? Enfim, vamos ficar atentos, tá? Muito bem, semanal da Vale. Semanal da Vale também está deixando uma velhinha não muito agradável, na minha opinião. Não está em topo, não está lá em cima, está aqui, mas está aqui, né? Então, se fizer uma nova mínima, pode ser que ela venha descansar um pouquinho mais embaixo, para depois voltar a subir, ó, a gente vai fazer o pivôzinho aí na semana, né? Mas, por enquanto, não dá para definir nada, vamos ter que aguardar aí a segunda-feira. Melhor stop, na minha opinião, agora estaria aqui embaixo. Ah, mas não é aqui embaixo o melhor stop? É o mais técnico, mas eu deixaria mais curto aí, tá? Isso se eu já não tivesse saído aqui na média, ok? E aí, sair aqui, não acompanhei, não daria para sair, ó, mas se eu tiver saído aqui, tudo veio para baixo aqui novamente, né? Se passar de novo, eu entro de novo no meu lugar, não perco nada e continuo na tendência, ou então fico fora até cair mais, e aí entro mais embaixo um pouquinho. Se voltar a subir, me der sinal, tá? Desculpa, eu estou falando da Petro, tá, pessoal? Não é Vale, não, tá? Não sei se eu falei Vale aí, eu falei que não é editado, tá vendo? Não dá para corrigir, tá? Então, está aí a Petrobras. Batendo cabeça aí na 305 novamente, um pouco abaixo da 305, né? Vamos ver a Vale agora, tá? Vale. Poxa, essa vela é de hoje? É, sexta-feira. Olha a vela que fez hoje, pessoal. Então, você lembra que eu falei? Aqui, se fizesse nova mínima... Deixa eu desmarcar isso aqui que está me atrapalhando. Tem que lembrar de salvar depois, gente. Tô velho, já não lembro mais. São 16 anos, não é aqui? Agora, se alguém não saiu, onde é que eu vou colocar? Aqui, ó. É um bom stop também, né? Vai fazer o quê? Não tem jeito, tá? Mas se alguém saiu nessa nova mínima aqui, quando passou aqui, ó. Também saiu bem. E agora é só aguardar. Se voltar a subir, entra daqui. Você lembra que eu falei dos R$19? Acho que eu falei, né? Comentei dos R$19. Quem saiu aí, agora se voltar a passar por lá para cima, entra de novo. Se vier para baixo, sai de novo. E fica por aí esperando que ela faça uma definição. Se começar a subir, ótimo, né? E se cair, ok. Vai sair nos R$19 e fica esperando um novo momento aí para entrar comprado. Eu não falo de vendas aqui, não. Eu falo só de compras, tá? Dá para trabalhar na venda também. Mas tem que alugar papel, isso e aquilo. Ver cotação. Ver quanto vai pagar. Eu prefiro trabalhar no início, que eu vendo e compro a hora que eu quero. Não preciso de nada. E no dia seguinte o dinheiro sai ou entra na conta. Ou no mesmo dia. Já nem lembro mais. Faz muito tempo que eu estou fazendo isso, não lembro, tá? Acho que é no dia seguinte. Então, está muito bem. Estou vendo que está enfraquecendo um pouquinho. Tendência. Se eu tivesse que ver alguma coisa aí, eu diria que venha mais para baixo, tá? Não há o que se fazer. Não fez nova máxima, fez nova mínima. Minha aposta teria que ser essa, tá? Vamos ver o semanal da Vale. Vamos falar besteira agora, né? Vale. Ok. Semana da Vale deixando uma vela também feia, tá? E preta. A índice da nova mínima aí. Eu acredito que possa vir para baixo e possa vir até os R$15,00 aí, tá? Porque aí não tem mais o que segure, né? Talvez R$16,00 aí seja um ponto melhor aí. Uma melhor avaliação. Vai vir no mesmo anual? Porque é semanal, tá, pessoal? Não é no mesmo dia, não, tá? Mas, às vezes, acontece só isso aqui, ó essa semana que beleza. Pode ser que a semana que vem isso aqui faça assim também. Por que não? Nada impede, né? E também nada impede que vá para cima e busque a média novamente, tá? É isso aí. Então, já sabem. Na minha cabeça, se eu tivesse esse papel ainda, porque eu já teria saído lá na R$35,00. Já falei para vocês, né? Ah, R$35,00 ali. Colher aqui, ó aqui, ela descendo aqui, ó. Tá? Eu teria saído quando chegou próximo lá ou quando bateu nela. Não sei, né? Não estaria ela ali ainda, mas a gente pode calcular mais ou menos o ângulo que ela vem, né? Já teria saído, tá? Agora, quem não saiu, eu falei da saída aqui, falei da saída aqui, falei da saída dos R$19,00 também, tá? Já está gravado aí para trás. E agora é aguardar. Não tem mais o que fazer. Muito bem. B, 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 A, S, 3. B, B, A, S, 3. Foi. Beleza. Está meio indeciso, mas foi, né? Que bom. E aí? Como é que faz? Bom, colocar um stop aí está difícil. Ainda está fazendo seus pivôs. Vou deixar no fundo de um pivô o stop. Aqui não foi um pivô, né? A gente pode considerar até isso aqui direto. E aqui, isso aqui, ó. Que bom. Stop. Melhor stop. Mais técnico, eu acho que é aqui. Podem até querer desconsiderar aí a sombra e colocar mais pertinho aqui, né? Vou aqui na sombra mesmo, um pouquinho abaixo da sombra. Ou procurar no intraday lá um melhor ponto, tá? R$27,00, número redondo, número bom. Quem sabe um pouquinho abaixo dos R$27,00. Para não perder isso aqui, né? Só por isso, tá? Quem puder perder, ou melhor, deixar de ganhar mais isso, porque já está ganhando faz tempo. Tudo bem. Sem problema, tá? Está subindo? Bom, aqui eu já posso considerar que está, porque a média... Já cruzou, já está acima dos dois médicos. Eu acho que sim. Está diferentemente de outras. Deixa eu ver Petrobras, se eu não reparei. Petrobras ainda não. A média ainda está aqui embaixo. Para mim ainda é um repique. Vale. A média ainda está aqui. A outra está aqui embaixo. A R$72,00 está abaixo da R$3,005,00. Então, para mim é um repique, tá? BBAS3, não. Já está a média cruzada. Embora por pouco tempo aí, mas está cruzada. Então, está indo para cima, né? Semanal. O semanal já estava normal. Olha aqui, a média do semanal já estava subindo. Já estava mesmo que embaralhando, mesmo que voltando aqui, né? Devolvendo esse tanto aqui. A média ainda estava em cima, né? Então, ela veio tocar na média R$3,005,00 aqui, ó. Aqui atrás. Dá para ver ali. Veio tocar aqui na média R$3,005. Veio tocar na R$3,005. Não veio para baixo. Serviu de suporte perfeitamente. E agora estava entre as duas médias. Eu falo que quando as médias estão próximas, eu não gosto de trabalhar aqui, nesse espaço pequeno. Superou a média. Ótimo. Dava entrada. Está indo para cima. Muito bem. Quem entrou aqui quando superou a média, está levando aí os seus agora, os seus nada, porque não está marcando. Mas, mais ou menos aí, gente, vamos tentar ver aqui. Não sei por que não está saindo ali os pontos. Não estou gostando disso aqui, não. Ah, sim, porque aqui não é o índice que eu estou habituado. 17%, 18% aí, tá? É isso? Ok. 17% praticamente, tá? Então, está muito bom, né? Em quanto tempo? Uma, duas, três, quatro, cinco semanas, um mês e pouco, ok? 17% em um mês e pouco, poxa, o que que dá isso hoje, né? Então, vamos lá. Melhor stop aí. Eu acho que eu deixaria bagunzinho de sete, não é técnico, não é nada. É stop emocional, só. Vamos chamar assim, tá? B, B, D, C, 4. B, B, D, C, 4. Também está subindo, sem problema. Está acima da média. Quando estava por aqui, o gráfico feio que estava, veio aqui, superou, foi lá para baixo, então estava feio. Aí acabou fazendo seus pivôzinhos aí, está subindo. Consideraria isso aqui assim, ó. E agora é capaz de fazer um novo pivô para cima. Vai, não sei, já bateu cabeça nessa região aqui muitas vezes. Tem uma forte resistência aí, né? Chega aí, o povo resolve vender, não sei por quê. Mas é capaz de chegar uma hora que a força compradora aí entre mais forte e supere aí esse valor aqui dos 32,70. Quanto será que é isso? Será que é 32,76, 32,80, tá? Vai continuar subindo. Sem problemas, os médios estão aí. Vamos ver o semanal. Semanal também já vinha subindo aí, sem problemas, né? Estava meio lateralizando aí, mas estava subindo, né? Viés de alta, vamos chamar assim, né, Dulce? Enfim, está indo, tá? Mala é mala, mas está indo. Não é, não está com o que foi aqui, ó. Foi melhor do que foi aqui, né? Está andando meio de lado aí, na minha opinião. Mas está subindo, de lado e subindo. Lentamente. Então, melhor stop aí agora. Hoje, neste momento, abaixo dos 31 reais. Na minha opinião. Ou melhor, pode até encurtar para cá, tá? Mas o mais técnico seria aqui, ó. Ok? Vocês escolham aí onde vocês querem pôr, tá? E TSA 4 e TSA também subindo. As médias estão apontando para cima. Tanto uma quanto a outra. Na posição correta. Fazendo seus pivôs de alta. A gente pode considerar assim, talvez. Aqui eu não posso considerar, mas posso considerar aqui. Aqui andando de lado, olha. Eu diria que foi isso aqui que aconteceu, tá? Ah, por que eu não considerei aqui e nem aqui? Porque aqui não veio fazer um novo fundo. A gente falou, aqui pode ser, tá? Mas não fez novo topo, tá? Por isso. Fez igual ali. Então, eu prefiro fazer uma subida só aqui, tá? E aqui também. Não veio fazer um novo fundo aqui, ó. Foi a mesma coisa. Então, eu poderia, aliás, tem que esticar isso aqui até lá, tá? É a mesma coisa, tá? Então, eu posso pegar esse aqui. Eu posso pegar esse aqui. Vou pegar aqui. Claro que se vier para baixo aqui depois, aí eu vou fazer esse desenho aqui, né? Mas, por enquanto, tá aí. Se não vindo daqui para baixo, tá bom. Então, tá aí o stop já para vocês. Já sabem onde eu considero um stop melhor aí, tá? Já falei do semanal? Não sei. Semanal. Semanal subindo. Os médias apontando para cima. Sem problema. É o mesmo caso. Batendo cabeça ali na casa dos 10 reais. Sentindo resistência. Mas, eu acho que vai superar. Se o mercado continuar desta forma que está. Né? Pomo 4. Pomo 4 também, pessoal. Acho que... Pode considerar isso aqui para o Pomo 4. Quando estiver por aí, não dá para definir muito bem para onde vai. Mas, bateu cabeça mais vezes em cima do que embaixo. Então, eu acredito que vai furar isso aqui sim. E vai buscar aí os seus 3,20. Tá? 3,20. 3,30. Tá? Depois pode sentir uma pequena resistência aí. E depois eu acho que vai buscar a 305. Onde quer que ela esteja, tá? Pode ser que a 305 já tenha baixado até os 3,30 e ela chega ali. Sem problema. Aí, eu sairia e aguardaria em algum momento, tá? Como sempre faço. Opa! Semanal. Da Pomo 4. Tá indo, né? Fez uma vela branca hoje. Não fez grande coisa, mas tá indo. Tá vendo que as mínimas são maiores? Embora as máximas não sejam. Tá mais ou menos no mesmo patamar. Mas, as mínimas são maiores. Então, eu acredito sim que vai subir. Vai buscar aqui as duas médias que já estão juntas aí, tá? Elet 6. Elet 6 tá devolvendo, né? Já devolvendo. Não lembro o que eu falei da Elet 6 pra vocês, mas... Como deu essa vela grande aqui, eu provavelmente teria colocado um stop por aqui. Um pouquinho abaixo dos 10 reais aí. Teria saído da posição aí, né? Porque já tá acima da 305. Ah, mas é amanhã. Segunda-feira abre pra cima. Entra de novo. Sem problema, né? Põe stop aqui embaixo. Opa! 9,50 aí. Tá? Mas não pode perder essa subidona dela aqui. Quem pegou aqui esses pivôs todos desde aqui, ó. Né? Não sei. Vou considerar aqui uma subida só, vai. Tá? Você pode considerar isso aqui. Acho que até é mais fácil, tá? Não. Aqui não deu. Aqui ele teria que considerar, sim. Vamos apagar. Isso aqui. Tem várias formas de se ler isso aí, né? Na verdade, vocês podem fazer isso aqui, ó. Não deu de lado. Vou mesmo ver aqui um pouquinho. Não dá pra considerar isso em pivô. Não. Fica muito feio, né? Vocês acham? Fica feio. Eu prefiro considerar daqui e lá. E acho que agora bem descansar na 305. Pra depois voltar a subir, tá? Vai chegar na 305? Duvido. Mas, de qualquer forma, eu acho que um bom stop agora, hoje, pra quem não saiu aqui já, né? 9,50, um pouquinho abaixo. Aí tá de bom tamanho. Se pegar, fisgar e voltar a subir, paciência, entra de novo quando der, tá? Semanal. Semanal, olha por que que ela voltou, pessoal. Tá aí, ó. É só ter olhado o semanal. Bateu na 305, ponto de fuga. Era pra ter saído ali, ó. Tá? Eu não olhei isso. Como eu falo pra vocês, eu não vi isso aqui durante o dia. Eu tava trabalhando em outras coisas, tá? Então, foi lá. Bateu na 305, ponto de fuga. Era pra ter saído e aguardar. Tá subindo? Tá subindo. Sem dúvida nenhuma. Vai chegar lá de novo? Provavelmente. Mas tinha saído ali, tava tranquilo, né? Aí começa a subir aqui de novo, dá pra entrar de novo, na nova máxima aqui, sei lá. E com um stopzinho curto. Se vier de novo, não tem problema. Stopa, fica tranquilo. Já ganhou, saiu lá em cima. Ganhou aqui uma bela de uma subida, né? Aqui, o ponto de entrada aqui, ó. Tá? Ganhou uma bela de uma subida. Tá bom? Aliás, aqui tava marcado também um outro ponto antes, tá? Então, ó cá. Ganhou bastante. Não tem que se preocupar com nada, né? Puxa vida. O que eu tô fazendo? Ok. Agora tá voltando um pouquinho. Vai subir, provavelmente. Vamos aguardar a segunda-feira, né? Gafisa. Gafisa continue firme e forte. Embora tenha fechado hoje no negativo, né? A vela preta. Mas tá subindo, né? Tá tranquilo. Fez a subida aqui direto. Descansou aqui um pouquinho e tá indo novamente, tá? O que vai acontecer? Bom. Se repetir pelo menos dois terços disso aqui, lá pra cima, eu acho que vai subir bastante, tá, pessoal? Não posso garantir. Deixa eu ver aqui no diário se ela tem alguma resistência. Não. Não tem mais. Eu acho que a próxima resistência dela tá aqui, ó. Eu acho que é o próximo ponto aí que ela vai sentir um pouquinho, tá? Na verdade, eu sempre considero isso aqui. Região de resistência. Então, é a partir dos três reais ela vai sentir um pouquinho, mas eu acho que pode superar e pode ir lá pra cima. Não tem problema. Já passou a 305 também, né? Ela pode ir lá na barriga das médias que tá aqui na região de quase 3,40. Deixa eu ver quanto é isso aqui. Mas é umas 3,30, tá? Ok, vamos ver o semanal da Gafisa. Se tem alguma coisa pra impedir, não. O semanal da Gafisa tá me falando em 4 reais, praticamente, tá? Então, acho que não é 3,30 não. Vou considerar os 4 reais aí pra ela, ok? Se não voltar, né? Óbvio que se não voltar. Deixa eu colocar aqui. Melhor stop pra ela. Bom, mais técnica que tá aqui. Mas o melhor stop que eu colocaria é aqui. Igual do pé dessa última vela aqui, abaixo da 305, tá? HGTX3. Olha só o que ela fez, pessoal. Aconteceu alguma coisa aí, né? Não sei o quê, sinceramente. Mas, se o stop estivesse aqui, ó, não pegou. E agora? Bom, e agora a gente tem que ver se tava acompanhando o gráfico ou não, né? Pra sair nessa região. Poderia ter saído aí nos 16 reais, ou até um pouco mais baixo, né? Ok? Até 15,50 aí por garantia, tá? Pra não segurar, né? O que aconteceu? Deu a entrada. Foi lá pra cima. Stop. Eu achava o melhor stop era aqui. Mas olha o que fez. Agora, se alguém tiver o papel agora, agora vai dormir cegado. Esquece. Segunda-feira, pensa no que faz, tá? Vamos ver o semanal dela. Semanal dela fazendo uma nova mínima feia aí, né? Não tá bom isso não, né, pessoal? Olha, onde é que tá aqui essa linha verde, ó. Onde tá o preço agora? Tá? Pode cair ainda. Sei lá. Eu diria que pra essa região aqui, ó. 10 reais. Será que vai chegar lá? Não sei. Mas tem que ficar bastante atento aí na segunda-feira. Quem tiver o papel ainda. Porque saí da última saída. Aqui, né? E não foi, né? Infelizmente aconteceu isso. Óssos do ofício, tá? Agora, se eu tivesse gafis, eu aguardaria segunda-feira. Se passar pra baixo, eu venderia. Se subir, pode ser que até abra um pouco mais pra cima aí. Começar a cair, sai. Se dá uma nova máxima, entra de novo. Não tem que fazer. CCR, ó. Bom, não preciso nem falar nada, né? Tá agora abaixo da 72. Piorou ainda, né? Então, nada a fazer. Ficar de fora. Ficar de alto papel, tá? Querem ver o semanal? Semanal. Não tá fazendo nada. Capaz de vir pra baixo, olha. Capaz de ela vir buscar os 14 reais de novo, tá? Já veio aqui, 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 aqui. Eu duvido que ela venha de novo. Dá muita atenção. O mercado não tá deixando, né? Porque o mercado tá positivo. Hoje, por exemplo, o índice tá fechando em 57.770. 0,32% positivo, tá? Todo dia é feio. Magazine Luiza também, olha, bateu na 72. Não deu a nova máxima de confirmação pra entrada. Veio pra baixo, tá? Então, melhor o stop. Agora, quem não saiu, infelizmente, é aqui embaixo. Aguentar a mão aí, tá? Vamos ver o semanal. Mesma coisa. Olha a vela feia da semana. Se fizer uma nova mínima, já é pra sair até no semanal, eu diria, tá? Se bem que essa vela não está no topo, nem nada, né? Vamos aguardar, tá? Quem sabe faz um velão desse aqui na segunda feira, pra cima, né? Então, é isso, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês? É sempre repique, né? A gente já chama a atenção de vocês pra isso. Sempre repique. Tá abaixo das médias. Repique. Então, vou passar rapidamente aqui. Mini índice. Repique. Puxa, repique, repique. Olha aí. Repique. 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 Ainda pode ser um repique. Tá subindo, tem semanalização de alta, fez pivô de alta. Entendo perfeitamente. Análise técnica, óbvio, tá? Fez pivô ou reverteu tendência. Pode ser, mas eu prefiro tomar cuidado, tá? Petrobras. Também abaixo das médias. Ainda pra mim é repique. Pode voltar. Vale 5. Também pra mim é repique. As médias estão apontando pra baixo. BBS3. Já melhorou. Já não posso dizer que é repique. As médias já estão viradas aqui, tá? Então tá indo, vai sentir essa resistência aqui. Superando essa resistência, vai buscar outra, outra e outra, né? Tá indo pra cima, ok? BDC4. Também. As médias estão na posição certa. Elas nem chegaram a descruzar aqui já faz tempo, ó. Em abril, né? É em abril de 2014. Abril de 2014. Tem subido sempre, tá? Itaúsa. Nenhuma coisa. Tá subindo. Aqui uma voltinha aqui. Vai estar subindo desde antes. Desde 2013. Tá subindo. Pomo 4. Repique. Tá caindo já faz tempo, ó. Tá bom? Eletro 6. Eletro 6 também tá no repique. Pô, mas subiu bastante. É, subiu. Tá? Movimento de alta, tá? Mas aqui tá meio complicado, né? Porque ela cai, ela sobe, ela cai, ela sobe. Mas tá... Não posso falar pra vocês que não está subindo. Está subindo. Mas eu fico com o pé atrás. É isso que eu quero dizer. Ok? Mas eu acho que eu posso considerar ainda o repique. Eu espero que eu faça um topo maior do que esse aqui pra mudar tudo. Aí fica fácil também, né? Gafisa. Também. Mesmo caso. Repique. Pô, repique é o quê? Repique aqui. Foi quase na mesma altura. Voltou tudo. Por que que aqui não pode voltar? Não é? HGTX3. Bom, não preciso nem falar. Tá caindo. Não repique agora. Mas eu vou continuar embaixo. CCR, ó. Tá lateral pra baixo. Porque as médias estão invertidas desde aqui, ó. Então, eu acho que ela tá mais pra baixo. Quando faz fundo, vem aqui pra baixo. Quando faz topo, fica nessa região. Magazine Luiza. Repique. Agora tá vindo pra baixo de novo. Ok? Entenderam? Muito bem. Então, mais uma vez, pessoal. Obrigado a todos. Um bom fim de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Um abraço. Até lá.